Sessão 4. Monitoramento Item 176. É responsabilidade da alta administração da unidade auditada exelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pelo AEG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação. Item 177. A implementação das recomendações comunicadas à unidade auditada deve ser permanentemente monitorada pelo AEG, devendo essa atividade ser prevista no plano de auditoria interna. Item 178. A intensidade do processo de monitoramento deve ser definida com base nos riscos envolvidos, na complexidade do objeto da recomendação e no grau de maturidade da unidade auditada. Item 179. As recomendações emitidas nos trabalhos de auditoria devem ser acompanhadas de forma dinâmica independente do instrumento de comunicação que as originou, podendo ser alteradas ou canceladas durante a fase de monitoramento em decorrência de alterações no objeto da recomendação ou no contexto da unidade auditada. No caso de recomendações provenientes de trabalhos de consultoria, deve ser considerada a forma de monitoramento definida com unidade auditada no planejamento dos trabalhos. Item 180. Se a UAG concluir que a unidade auditada aceitou um nível de risco que pode ser inaceitável para a organização, O responsável pela UAG deve discutir o assunto com a alta administração ou o conselho, se houver. Item 181. As UAG devem adotar sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da sua atuação, adotando princípios e metodologia compatíveis com a regulamentação pelo órgão central do SCI de modo a permitir consolidação. EMusic www.msu. 1.0WI.N phenomenon